É o que dizem por aí, ela fez minha cabeça Hoje eu gasto o meu último cruzeiro Vou beber o dia inteiro Mas eu quero essa mulher Por causa dela eu muito tenho sofrido E serei mais um bandido Se ela não me quiser Sou obrigado a confessar minha dor E implorar o seu amor Sem importar o que ela é Pois eu a amo mais que tudo nesse mundo É um amor tão profundo Qual o que me deve É Ela Que me inspira tanto amor Se eu sou um sonhador Confesso que é por ela Que fez a minha cabeça Por incrível que pareça Me apaixonei por ela Se eu sou um sonhador Eu sou um amor Que me ensinou por ela Se eu sou um sonhador Que me ensinou por ela